Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? A China é conhecida por ter uma das culinárias mais exóticas de todo o mundo. Nós vemos muito contraste entre sabor, aroma e cores. É comum encontrarmos misturas de doce com salgado, quente com frio e agridoce com apimentado também. Eu sou o gastronomo André Girasseg e atuo na área há mais de 10 anos. Eu vou ajudá-los a desvendar os mistérios da culinária chinesa. Vamos aprender a fazer. Vão tom, guioza, costela de porco agridoce, frango xadrez, rolinho primavera, arroz cantonês, dandan e an, frango ao molho agridoce, lombo de porco agridoce e pimenta oriental. Também iremos fazer o yakisoba e algumas más. Este curso será transmitido no site do ITED. As vantagens para você estudar no curso online com o certificado Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Cursos 100% em videoaulas. Basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome, e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola.